Olá pessoal, aqui é o professor Gringues do canal o matemático.com e hoje o objetivo desse vídeo é nós simplificarmos essa expressão e chegar a um desses resultados. Só que eu irei fazer de uma forma diferente da habitual. Ao invés de fatorar tudo como habitualmente se faz, eu vou imaginar um número que multiplicado por outro, um pelo menos tenha uma raiz exata. No 32 aqui, então um jeito diferente de fazer, para que a gente seja diferente, raiz de 32 é a mesma coisa que 16 vezes 2. Ok, então o 16 eu sei que tem uma raiz exata, mas o 128 também é o 64 vezes 2. Então, raiz de 64 vezes 2. Vocês podem fazer também fatorando, mas para nos diferenciarmos vamos fazer assim. Raiz, isso é mais rápido, né? Raiz de 8, pode-se imaginar que é 4 vezes 2. Olha só, todos que eu destaquei têm uma raiz exata. Então agora eu vou separar usando uma propriedadezinha. A propriedade que eu estou me referindo é essa aqui. Quando tem raiz de um produto, eu posso fazer raiz de um deles vezes a raiz do outro. Então, raiz de 16 vezes a raiz de 2. E aqui raiz de 64 vezes a raiz de 2. E aqui raiz de 4 vezes a raiz de 2. Aqui embaixo já coloquei então a separação. Raiz de 16 é 4. Então, 4 raiz de 2. Ok, vocês podem fazer também fatorando, mas assim é bem mais rápido. Raiz de 64 é 8, raiz de 2. Embaixo, raiz de 4 é 2, raiz de 2. Perfeito. Como os dois têm raiz de 2, eu posso juntar 8 mais 4 dá 12. E aí está então, somando esses dois, 12 raiz de 2 sobre 2 raiz de 2. Isso aqui pode cortar com este, simplificando, uma vez que agora tem um só aqui embaixo, em cima. 12 sobre 2. E 12 dividido por 2 é 6. Qual seria a resposta certa então? A letra B é a resposta correta então. Então, aí está mais uma revisãozinha da matemática básica. Sempre é bom reforçar a nossa base. E encerro esse vídeo então, lembrando que em breve estarei postando outros vídeos de matemática básica, bem como de nível superior. Portanto, inscreva-se no canal e divulgue o vídeo entre seus colegas. E aí